Música Olá, começamos mais um Portal UEM. A partir de agora você confere algumas reportagens especiais sobre ensino, pesquisa e extensão e ainda fatos que são notícia na universidade. E no mês de outubro é comemorado o Dia do Livro. E para essa edição preparamos reportagens especiais sobre o companheiro inseparável de professores e estudantes. A primeira delas destaca a segunda edição da Semana do Livro da UEM. Na plateia, alunos do ensino fundamental. Para dar asas à imaginação dos pequenos e incentivá-los à leitura, os atores do grupo de teatro Meu Cláudio cantam e contam histórias. A voz de alguém com o meu coração De quem mantém toda a beleza da natureza Continam a pecado nem perdão A apresentação chama a atenção até dos adultos que passam pelo saguão da Biblioteca Central. É a abertura da segunda semana do Livro da UEM. Não podemos deixar de refletir sobre isso, a importância do livro. Desde a origem dos nossos tempos, o que de fato nos diferencia como seres humanos, É a nossa competência, a nossa capacidade de transmitir conhecimento, transmitir experiência ao outro. Então, nesse sentido, o livro tem um papel fundamental. Mas vamos além ainda, né? Porque não só transmitimos conhecimento, mas transmitimos sonhos. O evento é organizado no mês em que se comemora o dia do livro. O tema escolhido para este ano valoriza os tesouros bibliográficos. A Biblioteca Central da UEM disponibiliza aproximadamente 800 títulos de obras raras. Esse material não fica no acervo geral da biblioteca. Ele tem uma sala separada, porque tem que ter todo um cuidado com esse material pela antiguidade e por ser considerada uma obra rara. 20 obras antigas compõem a exposição. Uma delas é este dicionário de português latino, que data do ano de 1712. A obra mais antiga do acervo restrito da UEM. Então, esse material é mais para os pesquisadores. O aluno que tiver interesse em consultá-lo, tem que fazer a solicitação, porque ele não pode ser manuseado como os outros livros. Tem que ter todo um cuidado, todo um preparo, estar com luva, com máscaras. Mesmo na era digital, a valorização de obras físicas se misturam com o universo contemporâneo. Afinal, o mais importante é que haja espaço para todas as formas de leitura. As obras raras que acabamos de mostrar na reportagem ficam em uma ala bastante protegida da biblioteca. Já os volumes de consulta constante sofrem com o desgaste provocado pelo tempo e até mesmo pela falta de cuidado de alguns usuários. Muitos livros são danificados. É aí que os restauradores de livros da UEM entram em ação. Atividade minuciosa que dá vida à fonte importante de conhecimento. Este é o trabalho de restauração de livros. Com lixas, colas, solventes e muita boa vontade, há quase 20 anos a biblioteca da UEM mantém o setor restaurador. Por mês, mais de 200 obras são recuperadas. A biblioteca central da UEM possui hoje mais de 400 mil volumes. As condições de luz e climáticas não são os únicos motivos de danos. O principal motivo ainda é o mau uso das obras. Se a gente não tivesse o setor de restauração, realmente, a gente teria muitas obras paradas, sem circular, sem ser emprestada. O processo de identificação de obras que precisam ser restauradas é diário. Os danos são os mais diversos. O pessoal molha, derruba café, chá. Então, quando a gente identifica isso, tem muitos materiais que nem são recuperados. A equipe de restauradores é pequena, mas com muita demanda. A Adélia trabalha no setor desde a criação. Ela conta como foi o período de capacitação para recuperar os livros da biblioteca. Eu nem tinha conhecimento do que seria uma restauração. Mas daí eu fui para Londrina, consegui fazer o curso lá, aprender só o básico. Eu fui me adaptando na medida que nós tínhamos o material que nós tínhamos aqui. Não era a cola própria, não era o papel próprio para isso. Não tínhamos nada. Então, do zero. Do zero se tornou esse setor que está grandioso, graças a Deus, agora, e está funcionando. O trabalho desenvolvido por aqui é de extrema importância. Mas o ideal ainda é a conservação das obras. Os livros é uma história e serve para outras gerações. Não só a minha, como a de um ou outro mais novo que eu e os outros que virão. Não só a minha, como a de um ou outro mais novo que eu e os outros que virão. Para que os livros não cheguem tão cedo ao setor de restauração, a Biblioteca Central da UEM deu início à etapa de higienização das obras, um trabalho de conservação do acervo. Quem vê ou manipula os livros nas estantes assim, limpinhos, nem imagina o processo que eles enfrentam antes de serem disponibilizados para o uso. Preocupada com a vida útil do acervo, a Biblioteca Central da UEM deu início ao processo de higienização, etapa importante para a conservação das obras. Nós temos aproximadamente três pavimentos que têm estantes de livros. Então é um serviço de rotina, contínuo. Teria que ter uma equipe grande, treinada, capacitada para a execução desse serviço. O trabalho de higienização é minucioso. São mais de 400 mil títulos a serem limpos um a um, página por página. A higienização está dentro da conservação. Tudo isso é baseado em diretrizes. Preservar, conservar, restaurar, são etapas. A etapa do meio, que é a conservação, está elencada junto à higienização. E a higienização, se ela não for feita num procedimento básico, que é essa parte que nós vamos demonstrar logo a seguir, ela degrada o material. O papel, você sabe que ele é alcalino. Então ele se torna muito ácido pelas intempérios ambientais, que são a poeira, o vento, a luz, que é a luz ultravioleta. Então tudo isso requer uma proteção. O trabalho é feito por uma equipe treinada. Em geral, técnicos da biblioteca. Nós utilizamos um guarda-pó, um jaleco, luvas, óculos específicos, toca e a parte de máscara, que é fundamental para a aspiração, né? Para a respiração e você não ter o contato direto com essa poeira. A outra parte de ferramentas, nós temos uma máquina específica de higienização, que ela suga a poeira quando é retirada do livro. Antes dessa máquina, nós utilizamos o aspirador de pó, que é passado no primeiro momento na parte da cabeça do livro, para tirar aquela sujeira mais grossa, primeiro assentamento da poeira ali. E utilizamos um balde com água, também com dois litros de água, e uma medida de lisoforme. Esse lisoforme, ele é bactericida e fungicida. Assim que nós retiramos os livros da estante, nós já limpamos a estante com um pano bem úmido, com lisoforme. Em seguida, utilizamos um pano seco, uma fanela macia. Limpamos, secamos bem a estante e passamos para o procedimento dos livros. E além de contribuir com a longevidade das obras, a higienização contribui também com a saúde de quem circula por aqui. Em breve, a biblioteca terá climatização adequada, isso para a melhor conservação do acervo. Por enquanto, o trabalho de higiene tenta impedir a restauração precoce dos livros. Vida útil aos livros e vida saudável para quem faz esse tipo de serviço e para quem vai posteriormente utilizá-los. Vivenciar a trajetória de grandes empresas de Maringá e também entender a construção da carreira de alguns empresários. São os objetivos do ciclo de palestras empresariais organizado pelo PET de Economia da UEM. O ensino da formação que vocês estão tendo aqui com a tutora... O PET de Economia é um programa de educação tutorial onde os estudantes saem a campo para ter mais contato com a realidade das empresas e, ao mesmo tempo, ajudá-las com projetos de consultoria. Por isso, é muito importante a esses futuros profissionais entender como empresários de destaque superaram os desafios. É tentar trazer para os alunos um pouco da experiência dos empresários, das dificuldades que eles passaram com as suas empresas, né? Para mostrar para eles que a história, depois da universidade, depois que eles se formarem, eles vão ter obstáculos, vão encontrar dificuldades, né? E é para motivá-los a não desistir. Então, cada um desses empresários provavelmente passou por dificuldades, passou por crises econômicas, políticas, mudanças na tecnologia, mudança na legislação. E isso tudo afetou a empresa deles de alguma forma. O primeiro ciclo de palestras com empresários locais vai ser promovido até dezembro. O empresário Edson Reco, que está no ramo de confecção desde o ano de 1983, abriu o ciclo de palestras. Ele compartilhou experiências boas e ruins ao longo da trajetória empresarial. Nós podemos dizer que essa trajetória toda foi uma trajetória de muito trabalho, muito desafio, mas foi uma coisa constante que foi as inovações na empresa. A empresa nunca deixou de inovar, de buscar novos procedimentos, novos tipos de processos, de métodos. E por isso a empresa, buscando isso, eu creio que começou a colher seus resultados já há alguns anos atrás. Muito se diz a respeito de crise, de oportunidade, e nós estamos entendendo na empresa que nós estamos vivendo uma época de oportunidade. Eu creio que devemos sim compartilhar com o pessoal que está aí, os alunos e professores, compartilhar neste sentido, porque é um momento muito sério de decisão. O Programa Multidisciplinar de Estudos, Pesquisa e Defesa da Criança e do Adolescente da UEM promove o primeiro ciclo de debates, infâncias e diversidade. Algumas experiências sobre o turismo e a infância na Bahia são apresentadas durante o evento. O educador social Marcos Bá esteve nos estúdios da TV UEM. O primeiro ciclo de debates, infâncias e diversidades, está discutindo a situação da criança no mundo todo. Por isso a gente recebe aqui no estúdio a presença do Marcos Bá, artista plástico e também educador social de Itacaré, na Bahia. Ele está participando deste evento, falando sobre a formação da identidade das crianças na comunidade quilombola. Marcos, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite tanto da universidade, como da Angelita e das pessoas que estão desenvolvendo este trabalho aqui. É muito interessante fazer parte deste ciclo. Você, então, acredita que seja importante a formação da identidade das crianças dentro desta cultura? Dentro de toda a cultura. A criança precisa ser ouvida. A voz da criança é a voz que mais representa a condição que a vida está sendo passada. Nós, como seres humanos, estamos deixando de lado, realmente, em alguns pontos, o que a criança está falando. Nós não estamos ouvindo. E a partir dessa visão de quem é a criança, nós tanto aprendemos a nos colocar no mundo, a saber, a lidar com o outro, até com o adulto, porque a criança é a voz instintiva. Ela é um ser que absorve imediatamente, ela reproduz e envia de volta para você aquilo que ela está sentindo. Nós, por um momento, por entrar no ciclo da vida corriqueira, em boa parte perdemos isso. Então, dentro da comunidade, a minha preocupação é que, às vezes, a comunidade parece ser algo distante para a cidade. E isso precisa ser desmistificado. A comunidade faz parte da cidade, a cidade faz parte da comunidade dentro de uma lógica de convivência harmoniosa. Quando nós produzimos um conceito dentro da atividade que somos pessoas à parte, ou a cidade faz isso, nós criamos uma indiferença como se não tivéssemos qualidade, não tivéssemos condições de viver dessa forma. E é possível. Então, a criança sendo o ponto de partida das nossas análises, nossa forma de convivência, nossa forma de tratar o outro mesmo, com certeza nós vamos aprender muito. Nós vamos aprender a nos libertar de coisas que nós crescemos preocupados, achando que nós, como adultos, achamos que não somos crianças e estamos totalmente enganados. A entrevista completa de Marcos Bá está no nosso site, tv.uem.br. O primeiro ciclo de debates, infâncias e diversidade também recebe lideranças indígenas da etnia Xetá e também representantes do Senado Federal. Quando falamos em computadores, lembramos logo de equipamentos modernos, sofisticados. Poucas pessoas se dão conta da evolução das ferramentas de informática. O Museu do Computador da UEM mostra uma parte dessa trajetória. Não é segredo para ninguém que a evolução da tecnologia tem deixado a população mais conectada do que nunca. Um estudo realizado pela revista norte-americana Business Insider mostrou que 2 milhões e meio de pessoas estão de alguma forma conectadas à rede. Isso corresponde a 35% da população mundial. Atividades disponíveis em tablets e smartphones são cada vez mais comuns nos dias de hoje. Mas o que nem todo mundo sabe é que toda essa tecnologia surgiu de máquinas como estas. Para ajudar a contar essa história, desde 1996, o Museu do Computador da UEM expõe peças vindas de doações. Algumas delas, utilizadas pela própria universidade, décadas atrás. Professor, conta um pouquinho sobre o processo de evolução dessas máquinas. Então, a computação, na verdade, ela surgiu desde as máquinas de calcular. Desde o Abacus, aquele primeiro, aquele brinquedinho de criança, das bolinhas de somar. Então, lá já era um, pode ser considerado como sendo um computador. Aí surgiu as máquinas de calcular, essas calculadoras comuns que a gente tem hoje. E a partir daí veio os computadores, que surgiu mais na década da Primeira Guerra Mundial. Então, elas popularizaram mesmo a partir da década de 90, que são os computadores pessoais. Hoje, o pessoal pega um pendrive, nunca pensou que tinha disquete. Tem gente que nem sabe o que é um disquete. Tem disquete de oito polegadas. Então, é bom para a pessoa ter uma noção disso. Professor, como surgiu a ideia de montar esse museu e colocar essas peças em exposição? Então, o departamento começou a ter essa troca de equipamentos, né? E aí o próprio núcleo de processamento de dados da universidade também, trocando os grandes computadores que tinha. E aí não tinha, assim, ia ter uma, perder essa história, né? Porque a gente acaba não tendo como lembrar de como eram as máquinas antigas. Daí surgiu essa ideia de montar um projeto, né? De ter essa ideia de ter um museu. E aí foi tendo doações também, né? De máquinas antigas. E aí a gente foi classificando algumas máquinas e deixando as que eram mais interessantes, né? Também por causa do espaço físico. O museu está aberto, a visitação para toda a comunidade. E como é que a comunidade faz o contato para vir fazer a visita? Tem que entrar em contato com o departamento de informática, né? Daí a gente agenda um dia e a gente abre para o pessoal olhar, tirar dúvidas, né? Ver os equipamentos que tem aqui. E aí, se tiver alguma dúvida, sempre tem ou eu, ou um estagiário, ou outro professor que vai orientar. O Museu do Computador da UEM fica no bloco C56, sala 21, e está aberto à visitação. Qualidade de vida. Pensando no bem-estar e também em alertar a comunidade externa, a UEM desenvolve diversos projetos ligados à área da saúde. Um deles oferece ajuda a fumantes, usuários de álcool e outras drogas. Os resultados têm sido positivos. Uma fumaça perigosa. A cada tragada, o usuário de tabaco pode levar para a corrente sanguínea mais de 6 mil substâncias tóxicas. Comprovado cientificamente, nós temos aproximadamente 4.700. Mas nós, em breve, teremos novidade, né? Tem estudos que estão para serem publicados, que já estão acenando para mais de 6 mil substâncias que efetivamente são tóxicas e que estão presentes na fumaça do cigarro. O uso prolongado do cigarro afeta o sistema circulatório e respiratório, provocando doenças graves como o infarto e vários tipos de câncer. Na saúde da mulher, os problemas são ainda maiores. Durante a gestação, ela sofre todos os malefícios que o homem sofre, porém, ela transfere isso para um novo ser que está sendo gerado. Então, as crianças, filhos de mães fumantes vão nascer com baixo peso, e isso quando não tiver a infelicidade de um aborto espontâneo. Parar de fumar não é fácil, mas também não é impossível. Basta ter vontade e pedir ajuda. Segundo estatísticas, apenas 3% dos fumantes conseguem deixar o vício sem um grupo de apoio. Por isso, a universidade oferece um programa para quem deseja mais qualidade de vida. 90% das pessoas que aderiram ao projeto Tabagismo da UEM conseguiram parar de fumar. Os pacientes não gostam de aparecer. O que eles querem apenas é viver mais e melhor. A autoestima vai lá em cima, a saúde melhora assim de uma forma fantástica, e ela ganha sobrevida com qualidade de vida, né? Ou seja, ela não é sobrevida, ela ganha mais anos de vida e com qualidade. E quem é que pode participar desse projeto de tabagismo aqui da universidade? Toda pessoa que quer parar de fumar, ela pode se inscrever, inclusive por telefone, no 3011-4266, ou passar aqui no ambulatório médico de enfermagem e fazer a sua inscrição. Nós oferecemos esse trabalho durante a noite e no período diurno também. E se os fumantes estão conseguindo, usuários de álcool e outras drogas também podem ter uma vida melhor. O PADEC, que é o projeto de apoio ao dependente químico da UEM, está cadastrando novos pacientes. A assistente social acredita que cerca de 12% da população tenham problemas com bebida e drogas. A unidade de psicologia aplicada da universidade quer ajudar não apenas os dependentes, mas também as famílias que estejam nesta situação. Sempre há a possibilidade de ajudar. Cada caso é um caso, mas nós temos resultados positivos. Não só nós, como os serviços de atendimento. Aqui na própria universidade, quando a gente começou esse projeto com servidores, nós temos até hoje o resultado de funcionários que saíram da dependência, hoje estão bem, hoje são gratos por terem passado por um programa. Muitas vezes as pessoas acham, olha, não tem problema, aliás, não tem saída, não tem cura, olha, entrou na droga, está perdido. Não é bem assim. Sempre há a possibilidade da pessoa superar, ter um novo projeto de vida e ter a qualidade de vida que todo mundo deve ter. Voltando a falar de livros, mais especificamente da magia da literatura. Na última semana, a Cidade Canção recebeu a segunda edição da Festa Literária de Maringá. Os alunos de comunicação e multimeios da UEM registraram algumas atrações da feira deste ano. Acontece neste mês a segunda edição da FLIM, Festa Literária de Maringá. Aqui podemos acompanhar diversos escritores e artistas de todo o Brasil. Está sendo uma festa mesmo, uma festa cultural. O foco é na literatura, mas nós temos aí performances acontecendo no interior, em todos os espaços. Cinco espetáculos de teatro mais voltados para o público infantil todos os dias. Uma programação também que envolve muita música, dança também. Fechamos todos os dias de festa com um show litro musical. Eles estão abrindo janelas na vida deles para a leitura e para começar a escrever. O que você está achando da FLIM, Mariane? Eu estou achando incrível. É realmente uma ótima oportunidade a gente conhecer mais, a gente abrir a nossa mente. E tem tanta oportunidade e tão acessível. Realmente está sendo muito incrível. A Universidade Estadual de Maringá também tem seus representantes. Além de contar com a participação dos estudantes, a Eduem mantém um stand apresentando a toda a comunidade os livros publicados pela editora. A editora está participando aqui como forma de levar a um público mais abrangente a sua produção. Mostrar para as pessoas os tipos de livros que ela produz e as áreas de abrangência que pode atingir qualquer público. E espero que aconteça por muitos anos, né? Ah, eu espero que essa feira agora já foi lançada e que nunca mais vai parar. Cada ano ela vai ser melhor, ela vai ser grandiosa. Confira agora alguns eventos da próxima semana. Já estão abertas as inscrições para o vestibular de verão 2015 da UEM. Elas vão até o dia 22 de novembro e devem ser feitas pelo site vestibular.uem.br. As provas estão agendadas para os dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2016. As inscrições para o processo de avaliação seriada ao PAS também ocorrem nas mesmas datas. As provas serão realizadas em 17 de janeiro do próximo ano. Para os estudantes da terceira série, serão disponibilizados 20% das vagas de cada curso de graduação da UEM. São 750 vagas no total. Outras informações pelo site paz.uem.br. Entre os dias 11 e 13 de novembro, o Departamento de Economia realiza no campo-sede da UEM a trigésima edição da Semana do Economista. Serão três noites com palestras e apresentações de trabalhos acadêmicos. Inscrições pelo site dco.uem.br barra semana 2015. No dia 15 de novembro, acontece a sétima edição da prova rústica de Iguatemi. A maratona é organizada pelo projeto Tabagismo Pare de Fumar Correndo, da UEM. As inscrições já estão encerradas, mas a comunidade está convidada a prestigiar. A largada será na Praça Central de Iguatemi a partir das 7h45 da manhã. Na semana passada foi comemorado o Dia do Servidor Público, uma atividade que ao longo da história trouxe conquistas para as muitas categorias. Aqui na universidade, alguns dos desafios são substituir profissionais que estão se aposentando e também driblar a falta de recursos em muitos setores. A gente encerra essa edição do Portal UEM com uma reportagem especial dedicada ao Dia do Servidor. Tchau! João faz tubos de ensaio para pesquisas de laboratório. Trabalha na vidraria da universidade há mais de 30 anos. Esse tempo de dedicação e envolvimento com o serviço público faz parte da história da vida dele. Em 38 anos que já estou aqui, o que foi possível fazer manualmente, porque realmente existem outros equipamentos que a gente poderia aperfeiçoar, melhorar, mas atendemos durante esse tempo fazendo manualmente mesmo. E dificuldades teve sim, já tivemos dificuldade com espaço físico, com compra de material e assim por diante. João também é um artista, faz miniaturas em vidro, mas é a produção dos tubos de pesquisa que exigem maior criatividade. A cubeta, por exemplo, para testes de laboratório não foi fácil de ser montada. São quase 40 anos se dedicando à técnica em vidraria e falta pouco para o João se aposentar. Mas será que a tão sonhada aposentadoria não trará também novos desafios a esse servidor? Eu penso que eu não vou conseguir me desvencilhar disso. Eu creio que vão continuar me procurando, que eu vou ter que atender, mesmo que num período mais curto, não... Porque, afinal de contas, eu vou estar 40 anos já no serviço, já meio cansado, mas acho que um pouquinho vai dar para atender. E se o João se aposenta, não significa que logo ele será substituído. Tudo depende de um processo de contratação burocrático. Por isso é que muitas vezes alguns servidores se desdobram para dar conta do trabalho. O desafio é trabalhar, algumas vezes em algum setor, em outro, sempre procurando fazer o melhor que eu posso fazer. Sempre gostei de trabalhar, nunca deixei de fazer alguma coisa, aquilo que diz. E para o historiador Reginaldo Dias, muita coisa mudou nos últimos anos. Depois de 1988, o Brasil tem vivido uma época de expansão de direitos, especialmente dos direitos sociais. E isso está ligado diretamente ao serviço público. Quem garante a maior parte desses benefícios é o serviço público. Então ele exige a presença de pessoas capacitadas, vocacionadas, bem formadas, que mereçam investimento para que esse benefício chegue à população. Não tem como você expandir direito social se você não expandiu a oferta do Estado. Então isso demonstra a condição estratégica do servidor público e todo o enfrentamento que vem sendo feito. Quando eu coloco o marco de 1988, é porque está consagrado na Constituição. Não importa a função, todos aqui estão em um processo de crescimento. Aqui na UEM, nós comemoramos nesta semana o 30º aniversário do sindicato. Antes de 1985, isso não era permitido, porque a gente viveu uma ditadura. Então quando você organiza o sindicato, você passa a lutar por melhores salários, melhores condições de trabalho. Isso tudo tem relação com o serviço que a gente presta. O que é o direito social? É o direito à educação, é o direito à saúde. A universidade presta todos esses serviços. A universidade presta todos esses serviços.